Olá pessoal, estamos chegando, trazendo mais informações para vocês, eu sou Fagundes e o assunto aqui é Henrique Meirelles, fez o L, defendeu Lula, apoiou Lula e agora, bom, parece que descobriu o que todos nós já sabíamos, ou melhor, caiu na real, que também ele sabia, ninguém dizia que ele não sabia, que ele não sabia não. Mas antes nós vamos aqui para os comentários, para a gente ler aqui o que o pessoal está comentando, Nild Guedes comentou aqui, que horror, comentou no vídeo, ajudante de ordem de Bolsonaro é preso pela PF, marcado aqui o comentário, obrigado Nild Guedes, matéria, vamos lá gente, desesperado Henrique Meirelles diz que Lula está igual a Dilma, o Brasil corre grande risco, pois é Henrique Meirelles, mas o senhor fez campanha para ele, né, o senhor defendeu ele, agora é fácil demais, né, pular fora do barco e criticar, mas tudo bem, pelo menos, né, caiu na real. Bom gente, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, mara que é a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe seu like na descrição, tem chave fixa, convido você aí do outro lado, seja um patrocinador do nosso canal, ajude o nosso trabalho, as nossas lives todos os sábados às 20 horas, 30 minutinhos, é que o seu comentário ganha voz. Há 20 anos, quando assumiu a presidência da República pela primeira vez, Luiz Inácio Lula da Silva comprou briga com amplos setores do PT ao escolher o banqueiro Henrique de Campos Meirelles para assumir o comando do Banco Central, BC, né, Bom, veja que ele comprou briga, sinal que o homem estava em alta conta, né, para Lula. Duas décadas depois, já distante da órbita petista, após ter sido ministro da Fazenda de Michel Temer, 2006 a 2008, e secretário da Fazenda de São Paulo na gestão de João Dória, né, Meirelles declarou apoio à candidatura de Lula, olha só, Meirelles declarou apoio à candidatura de Lula no segundo turno da eleição presidencial, contra Jair Bolsonaro, PL. É, então, foi ministro de Lula, ministro de Temer, e também trabalhou na gestão Dória. Fez campanha para Lula em 2022, no segundo turno. Passado quatro meses do novo governo, o ex-chefe do BC, hoje aos 77 anos, vê com preocupação a condução da economia. Para ele, Lula optou por seguir uma linha semelhante àquela adotada por Dilma Rousseff, que governou o país de 2011 a 2016, até ser afastada do cargo por impeachment, em vez de reeditar a política de seus dois mandatos anteriores. O Lula começou a anunciar, logo depois da eleição, uma política na linha do que foi o governo da ex-presidente Dilma, que levou o Brasil a uma recessão muito grande. É um risco que corremos, alerta Meirelles em entrevista ao Metrópolis. Meirelles lamenta a decisão do governo de acabar com o teto de gastos implementado sob sua gestão. Detalhe, teto de gastos esse é respeitado por Bolsonaro. Em nenhum momento Bolsonaro tentou derrubá-lo, tentou desfazer, não. Respeitou. Em alguns momentos precisou dar uma esticadinha, mas foi no Congresso e respeitou as decisões do Congresso. Mas Lula, não. Na Fazenda, em 2016, revi problemas. Perdão, gente. Meirelles lamenta a decisão do governo de acabar com o teto de gastos implementado sob sua gestão. Aí, na Fazenda, em 2016, revi problemas no projeto do novo arcabouço fiscal. Claro. Haddad tem lá economia? Não entende. Né? Colou pra fazer a prova. Para ele, o modelo é complexo, de difícil execução e depende de um aumento significativo da arrecadação para se viabilizar. Ou seja, impostos. A arrecadação é impostos. Mais impostos. Nesta entrevista ao Metrópolis, Meirelles defende uma reforma administrativa, critica eventuais mudanças na lei das estatais e afirma que o bombardeio do governo Lula sobre a gestão do presidente do BC, Roberto Campos Neto, dificulta a queda dos juros. O BC está fazendo um trabalho correto, adequado. Esse barulho todo é até compreensível do ponto de vista político, mas é negativo no aspecto econômico e de política monetária, afirma Meirelles. Bom, nos últimos dias, o presidente Lula voltou a criticar o Banco Central pela taxa básica de juros em 13,75% ao ano. A autoridade monetária anuncia nesta quarta-feira, 3, sua decisão sobre a Selic. Como o senhor avalia as críticas do presidente da República ao BC? Perguntado ao Meirelles. Meirelles responde, esse embate dificulta a diminuição da taxa de juros pelo Banco Central. No momento em que há esse confronto, há um aumento na expectativa de inflação e isso força a autoridade monetária a manter a taxa de juros elevada. O Banco Central está fazendo um trabalho correto, adequado. Cadê mais aqui? Cadê onde ficou? Aqui. Esse barulho todo é até compreensível do ponto de vista político, mas é negativo no aspecto econômico e de política monetária. Aumenta a expectativa de inflação, gera mais insegurança e dificulta o trabalho de controlar a inflação. Portanto, dificulta o corte de juros. Aí a pergunta do jornalista, o que o senhor achou do novo arcabouço fiscal apresentado pelo governo? Bom, vamos à resposta. E aí é que a gente encerra. Tem mais outros trechos da matéria, senão fica muito longo. Então, a gente vai ler essa última resposta e finaliza a matéria. O arcabouço fiscal é uma versão bem mais flexível do teto de gastos. Com o teto, havia simplesmente uma limitação dos gastos à inflação do ano anterior e ponto final. Quando respeitado, sem emendas constitucionais que permitem-se algumas alterações, o teto estava levando a uma diminuição da relação dívida barra PIB e, consequentemente, uma redução das despesas primárias em relação ao PIB. O arcabouço é pró-ciclo, ou seja, teremos um gasto maior quando houver uma expansão maior da arrecadação. Isso já causa um certo desequilíbrio. As contas, de fato, não fecham, a não ser que haja um aumento de receita de pelo menos 150 bilhões de reais por ano. É um número bastante otimista. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem dito que pretende abrir a caixa. Ah, pronto, aqui já é outra pergunta, gente. Bom, está aí a matéria, né? Não vou ler as outras perguntas, depois quem quiser acompanhar, acompanha, porque são várias perguntas, vai ficar muito longo. Mas fica claro que Henrique Meirelles foi ministro de Lula, apoiou Lula no segundo turno, agora vê com preocupação o desgoverno. Quatro meses só, hein? Quatro meses do desgoverno. As coisas vão piorar. Ana Paula comentou aqui, isso é só o começo. Do pior que ainda está por vir, comentou a nossa amiga. O anticristo já está entre nós. Só falta se revelar, comentou ela no vídeo. Urgente, IPF afirma que dados de vacinação de Bolsonaro e da sua filha Laura foram adulterados. Marcado o comentário. Obrigado, minha amiga Paula. Ana Paula novamente comentou, o único objetivo é prender. Bolsonaro, verdade, também tenho essa certeza também. Urgente, IPF afirma que dados de vacinação de Bolsonaro e da sua filha Laura foram adulterados. Detalhe, gente, Bolsonaro já mostrou, declarou que os Estados Unidos não exigiu vacinação de Bolsonaro quando ele foi para o país. Então, cai por terra essa narrativa e essa encenação toda da esquerda aí, Dudu. Ana Paula novamente. Urgente, a mesma IPF que está a serviço do sistema. Pois é, minha amiga, a mesma IPF. Urgente, IPF afirma que dados de vacinação de Bolsonaro e da sua filha Laura foram adulterados. Está aí, daqui a pouco mais matéria, fica aí ligadinho.